Fique em pé, né? Fique em pé. Fique em pé, né? Fique em pé, né? Fique em pé! Fique em pé, né? Segura, cara! Ahhhhh! Ahhhhh! Pronto, passa a outra agora! Pronto! Pó! Eu não sei o que eu queria ver o Neto, eu não sei o que eu vou adulto. O Neto, para com isso, Neto. O Neto, para com isso, Neto. O Neto, para com isso, Neto, vai ter uma agulhadazinha, Netinho. Neto tomando injeção. Relaxa aí, respira forte, fica relaxado. Não pode, se você é... Fica relaxado. Neto, fica forte, Neto. Não trago mais você. Deve ter este drama, Neto. Olha. Não, não, não. Não, não, não. Essa aí é... Deixa eu explicar, Neto. Fique em pé. É bom sentado ou ruim em pé? Agora eu vou chorar. Não. Eu vou chorar, você não pode tapar não aqui. É, você não pode. Eu vou chorar, vou indicar. Tá bom? Pronto. Não, não. Que foi, Neto? E aí, olha pra mim. Tá bom? Sustenha aí. É isso aqui, bota uma nuca Só lá que dá isso